Lá vai uma chalada Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh, xamana, sem querer Tudo aumenta as minhas dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh, xamana, sem querer Tudo aumenta as minhas dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se for Nem de mim se despedir Oh, xamana vai sumir Lá vai um balado rio E se ela vai magoar Eu pensei que tem razão O entrado eu feri O seu pobre coração Oh, xamana, sem querer Tu aumenta as minhas dor Nestas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oh, xamana, sem querer Tu aumenta as minhas dor Nestas águas tão serenas Estas águas tão serenas Mas vai levando o meu amor Estas águas tão serenas Ou já vai levando o meu amor Mon águas tão serenas Senator Que soz libertad Ass challenges Entrapanse Aiden E assim ela se for, tente-me se despedir A chamada vai subir, a culpa vai dormir E se ela vai magoar, eu pensei que tem razão O entrado eu feri, em seu pobre coração Oh, chamada sem querer, tua tenda sim a dor Se essas vagas não seriam, a tua alemão me derrubou Oh, chamada sem querer, tua tenda sim a dor O entrado eu feri, em seu pobre coração Oh, chamada sem querer, tua tenda sim a dor Muito obrigada 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 Ai soldade, ai soldade Matadeira 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 Matadeira